O lançamento da Pedra Fundamental do Pouso Hub em Pouso Alegre foi realizado nesta sexta-feira. O espaço no bairro Santa Rita foi pensado para promover o ensino, pesquisa e o empreendedorismo. De forma efetiva, Pouso Alegre entra na inovação e no empreendedorismo, pegando Itajibá, Santa Rita, Pouso Alegre e Poche Caldas ao longo da BR-459. Era um sonho, que era sonhado por muitos empreendedores, empresários aqui de Pouso Alegre. E hoje nós concretizamos esse sonho. O Pouso Hub contará com uma área de 1.284 metros quadrados. Ao todo, serão investidos 4,9 milhões no projeto, que conta com laboratórios, espaços de call working, auditórios e áreas de convivência, para promover a interação entre estudantes, empreendedores, investidores e poder público. Nós vamos oferecer um curso que nós temos na nossa grade, que é um curso chamado BCTEC, Bacharelado em Ciência e Tecnologia. Esse curso de 3 anos, um curso de nível superior, ele tem 80% do curso é em EAD. O Pouso Alegre vai ser a casa para qualquer jovem, empreendedor, que tenha um sonho e queira colocar ele em prática. O Pouso Alegre precisava dar um passo para a inovação, para a tecnologia, trazendo acesso a investimento, acesso ao poder público, para esse empreendedor que está começando, está lá no início. A gente quer escalar ele para ele impactar a cidade, impactar o mundo. A gente quer escalar ele para o mundo.